Mais um crime de estelionato aconteceu em Linhares. Dessa vez, duas mulheres foram vítimas de um suposto militar do exército americano. O suposto militar americano, normalmente um general americano, ele entra em contato com a vítima através das redes sociais. Ele se aproxima das vítimas, naquele padrão de senhoras de meia-idade, que sejam solteiras, e começa a manter um relacionamento com elas via internet, um relacionamento de quase namoro, namoro virtual, e ganhou a confiança da vítima durante um bom tempo. Daí ele cria uma história, por exemplo, de que ele vai estar se aposentando e ele vai mandar um dinheiro para ela, que ele vai vir para o Brasil, vai se estabelecer no Brasil e vai mandar um dinheiro para ela para ela poder preparar a vinda dele. Ou então ele manda um dinheiro para ela para ela poder pagar algumas contas que ela está precisando para ajudar a família e tal. E de regra, mais ou menos, todas as vezes que eu vi essas ocorrências, é em torno de 500 mil a 1 milhão de dólares, que esse suposto general mandaria para as vítimas. Bom, a vítima está estando apaixonada, mesmo que virtualmente, pelo general, e com a possibilidade de receber uma bolsa com 500 mil dólares ou 1 milhão de dólares, fica, como eu diria, fica mais apaixonada ainda, fica impressionada com a situação. Esse é o terceiro caso de estelionato no município. Na semana passada, um casal foi preso num hotel de luxo aqui no centro da cidade, após aplicar o golpe do bilhete premiado. Mas a prisão desses golpistas no mundo virtual é muito mais difícil. É muito difícil porque, normalmente, são elementos que cometem o crime de fora do Brasil, ou então cometem daqui, mas usam números de telefone cadastrados no nome de terceiros. As contas são aquelas contas que, a partir do momento que você deposita, eles cancelam as contas. As contas não estão no nome dos estelionatários, estão no nome de terceiros. Pessoas que eles, talvez, andarilhos, gente que perde documento, eles acabam achando esses documentos e criam uma conta bancária. Hoje em dia é muito fácil criar uma conta bancária. Existem contas, não é nem necessário você ir à agência para poder criar, você cria virtualmente mesmo. E como esse crime de estelionato virtual está acontecendo cada vez mais aqui na cidade, o delegado Lucindo deixou algumas dicas para que a população não caia nesse golpe. Sempre recomenda nunca depositar dinheiro na conta de ninguém. Se lhe pedirem dinheiro, procura a polícia civil que a gente vai passar as orientações. Depois que você deposita o dinheiro, depois que você paga o estelionatário, muito difícil de conseguir pegar esse dinheiro de volta, porque ele some no mundo virtual do sistema bancário.